Enquanto as notícias sobre o espaço são divulgadas todos os dias, prestamos cada vez mais atenção aos objetos que estão muito longe de nosso planeta. Mas além de objetos distantes, como estrelas, planetas ou sistemas estelares remotos, há outros objetos celestes à espreita no universo que são ainda mais misteriosos. E ao contrário da maioria, alguns deles estão realmente se aproximando do nosso planeta em vez de recuar. Imagine um corpo celeste que veio de um lugar distante e colocou um certo medo na sociedade, tanto por vir em nossa direção, tanto por parecer uma nave alienígena. Esse é Oumuamua. Eu sou o Gabriel Souza, o narrador do canal, e hoje vamos conhecer esse misterioso objeto. Então, vamos lá! Diversos objetos lá fora que já foram catalogados foram nomeados de objetos interestelares. Geralmente, esses corpos celestes não dependem da gravidade de uma estrela ou um planeta, ou seja, eles são livres para tomar o seu próprio curso pelo espaço. Em teoria, esses andarilhos do espaço podem vir de cinturões de asteroides ou de outros sistemas estelares. Então, depois que eles colidem com um objeto maior, suas órbitas podem mudar, e isso acaba rompendo a ligação que esses objetos tinham com seus sistemas nativos. Acredita-se que esse é o mecanismo de produção de objetos do espaço interestelar. Isso é aplicável ao nosso sistema solar também. Grande parte dos corpos celestes da nuvem de Oort e o cinturão de Kuiper eventualmente acabam indo para o espaço interestelar. Tendo isso em mente, podemos assumir que existe um número grande de objetos em nosso sistema solar que vieram do espaço profundo. Em raras ocasiões, intrusos interestelares podem ser capturados pela atração gravitacional de um corpo maior, por exemplo, nosso Sol. Então, eles podem ser influenciados pela estrela. O único planeta capaz de fazer isso também é Júpiter, por causa de sua gravidade extrema. No entanto, é muito difícil observá-los, pois esses objetos são muito escuros e pequenos. Mas, estamos sempre à procura desses visitantes espaciais, principalmente Oumuamua. O asteroide Oumuamua foi descoberto em 19 de outubro de 2017, pelo astrônomo canadense Robert Weirich. Naquele dia, o asteroide estava a 30 milhões de quilômetros da Terra. Ele foi descoberto enquanto girava em torno do Sol a 87,3 quilômetros por segundo. A princípio, Oumuamua foi confundido com um cometa, mas depois foi reclassificado como outro tipo de corpo celeste, um asteroide hiperbólico. Um asteroide hiperbólico é um corpo celeste cuja velocidade é alta o suficiente para escapar da gravidade de um objeto central, como por exemplo, o Sol. O objeto, que tem a forma de charuto, é teorizado para ser composto inteiramente de rochas, e tem cerca de 400 metros de comprimento. Oumuamua é o único corpo celeste conhecido por ter visitado nosso sistema solar. Mas existe um problema. Segundo teorias, não parece que Oumuamua tenha uma ligação com um sistema estelar estrangeiro? Então, não sabemos de onde se origina no espaço. Acredita-se que Oumuamua seja um tipo exótico de cometa ou asteroide. Mas é tão estranho que alguns astrônomos especularam que poderia ser uma espaçonave alienígena. Uma das principais teorias é que é uma espécie de iceberg de hidrogênio. Isso porque os cientistas observaram Oumuamua acelerando para longe do Sol, em vez de flutuar em sua direção. É como se este objeto interestelar tivesse um pequeno jetpack atirando o mais longe no espaço. Se Oumuamua fosse de gelo de hidrogênio sólido, teria se formado em condições extremamente frias. O hidrogênio sublima, ou passa de sólido para gasoso, a menos 267 graus Celsius. E como as regiões vazias do espaço atingem uma temperatura média de menos 270 graus Celsius, faz sentido que esse objeto possa manter sua estrutura sólida de hidrogênio. A medida que girava em torno do nosso Sol, o gelo na superfície de Oumuamua se vaporizaria. Mas os cientistas chegaram à conclusão de que Oumuamua não é um cometa, mas se comporta como um. Isso porque um cometa é um corpo celeste congelado que, quando aquecido pelo Sol, desenvolve uma atmosfera e uma cauda de um material congelado. A primeira vista, os cientistas acharam que ele era um cometa, mas sem encontrar tal cauda. Então, eles suporam que se tratava de um asteroide. No entanto, sempre que acelera, uma cauda pode ocorrer, embora não seja visível nos telescópios. Os cientistas não podem dizer há quanto tempo Oumuamua pode estar vagando através do espaço interestelar. E pelo que sabemos, o sistema solar pode ser o primeiro sistema planetário ao qual o asteroide visitou. O que chama realmente a atenção dos cientistas é a forma do asteroide, muito alongada. Isso indica que Oumuamua deve ter alguma história única de sua origem, tendo se formado como resultado de um evento destrutivo ou, então, artificialmente. Por exemplo, em algum momento de sua existência, Oumuamua pode ter sido um caco de um corpo protoplanetário, tendo este último se aproximado de sua estrela e, finalmente, tendo sido dilacerado pelas forças de maré. Simulações de um computador mostram que, quando corpos como esses se aproximam de suas estrelas, eles podem realmente serem dilacerados pela gravidade. Isso faz com que se desintegrem e ganhem formas alongadas. Existe também outra hipótese sustentada pelos cientistas. No entanto, astrônomos fecharam o caso em 2019, provando de uma vez por todas que não existe absolutamente nenhuma evidência em apoio a essa hipótese de que Oumuamua foi criado artificialmente. Sabemos que ele veio da direção da constelação de Lyra e agora está indo em direção à constelação de Pegasus. A gravidade do Sol está diminuindo a velocidade de Oumuamua, mas não o suficiente para segurá-lo. Existe um projeto de lançar uma nave espacial para este asteroide. Isso nos permitiria descobrir mais sobre suas propriedades. No entanto, nenhuma espaçonave existente seria capaz de alcançar Oumuamua porque a velocidade com que está atravessando o espaço é muito alta. Em teoria, é possível chegar perto do asteroide após um aumento de gravidade. Isso é conhecido como efeito Oberth. Quando uma espaçonave se aproximasse de um corpo espacial massivo, como Júpiter, a gravidade do planeta aumentaria a energia do motor, fazendo a nave ganhar mais velocidade. Os cientistas também sugerem o uso de uma vela de luz empurrada a laser. A ideia é que a vela solar, quando estivesse no espaço, seria capaz de impulsionar a nave usando apenas a luz do Sol que atinge sua superfície. Mas, o que teríamos que nos preocupar é chegar no asteroide no menor tempo possível. Como eu falei no começo do vídeo, em 2017, ele passou pela Terra a uma distância de 30 milhões de quilômetros. Portanto, embora estivéssemos a salvo do impacto naquela ocasião, isso poderia ter resultado em muita destruição. Se esse hóspede interestelar colidisse com a Terra, a escuridão cobriria nosso planeta. E se a poeira e os detritos permanecessem em nossa atmosfera por muito tempo, matariam muitas plantas, animais e humanos que dependem do Sol. Mas, não precisamos nos preocupar. Oumuamua se foi há muito tempo. Mas, sem dúvidas, esses corpos misteriosos podem conter muitas informações valiosas. Ninguém pode dizer ao certo o que existe em suas superfícies. Eles podem ser portadores de variedades de matéria que são desconhecidas para nós. Se a humanidade for capaz de alcançar a superfície de um desses objetos, uma missão como essa pode muito bem nos dar respostas para muitas perguntas sobre esses misteriosos corpos celestiais. Bom, galera, foi isso. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, então deixe o seu like e se inscreve no canal, afinal não custa nada e ajuda muito. Muito obrigado pela atenção e até a próxima! Obrigado por ter assistido.